Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque nesse vídeo aqui eu quero ensinar você sobre três marcas de um bom esboço. Eu sei, você que está aqui assistindo os meus vídeos, tem o desejo de aprender a montar esboços da maneira certa, não é verdade? E todo esboço, independente do estilo da pregação, precisa dessas três marcas aqui. Se faltar alguma dessas marcas, o seu esboço pode prejudicar a sua pregação. E como eu quero que você transmita pregações inteligentes, eficazes e impactantes, eu quero ensinar você aqui a respeito dessas três marcas, que eu tenho certeza que se você aplicar na sua vida em ministério, vão revolucionar sua maneira de preparar um esboço. Está curioso para saber? Mas antes de ir para o nosso vídeo, eu tenho aqui alguns convites e um recado para você. Primeiro, se inscreva nesse canal, vai aqui embaixo, clica no botão inscrever-se, é gratuito e vem, vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras apaixonados pela palavra de Deus. Outra coisa, deixa seu gostei e seu comentário aqui embaixo para você movimentar esse vídeo aqui. E ó, um recado importante para você aqui, você quer estudar comigo pregação expositiva? Você tem o desejo de aprender a expor um texto, a pregar expositivamente? Então eu tenho uma grande novidade para você. Eu quero te convidar a conhecer o meu curso, Pregação Expositiva Descomplicada. Um curso, olha só, preste atenção nisso daqui. Sabe quanto você vai investir para fazer esse curso comigo? 10 reais. Não, você não ouviu errado não. 10 reais apenas. Você adquire o meu curso Pregação Expositiva Descomplicada e aprende a pregar expositivamente comigo. Ficou interessado? Ó, garante a sua vaga. O link está aqui embaixo na descrição. Já corre aqui, faz a sua inscrição, porque a qualquer momento eu vou tirar do ar esse curso, tá? É algo relâmpago que eu estou soltando para vocês aqui. Vocês são privilegiados e são os primeiros a saber e a qualquer momento eu vou tirar do ar. Então pode ser que você está assistindo esse vídeo e quando clicar aqui já não tem a mais. Então, se estiver no ar, já garante a sua vaga por apenas 10 reais e vem fazer parte desse curso e aprender a pregar de modo expositivo comigo, ok? Vamos comigo até o final desse vídeo? Tem bastante coisa para você aprender aqui. Sem mais demoras então, bora lá para o vídeo. E em primeiro lugar, uma primeira marca de um bom esboço é organização. É isso mesmo, todo esboço precisa ser organizado. Até porque a função do esboço é te auxiliar caso aconteça de te dar um branco. Isso é normal a todo pregador, tá? Não é normal só para você aí que é pregador iniciante, não. Pregadores antigos, de longa estrada, também muitas vezes tem um branco, porque a nossa memória falha. E o propósito do esboço é realmente esse. É estar ali, perdão, perto de você como um apoio para se caso der um branco você possa bater o olho ali e já identificar a parte que você precisa frisar e de onde você deve continuar. Por exemplo, você não vê, mas aqui na minha frente eu tenho o esboço desse vídeo. Por quê? Porque eu não vou confiar na minha memória. Eu chego aqui diante da câmera para falar tudo da minha cabeça e aí acabo esquecendo de alguma coisa importante ou troco aqui os tópicos tudo. Então eu tenho aqui tudo anotado que eu tenho aqui de importante para falar para você as coisas principais. E tenho tudo organizado. E é assim que você deve fazer com o seu esboço. Seu esboço não pode ser um apanhado de anotações desconexas, um monte de rabisco. Uma anotação está na horizontal, outra anotação está na vertical e tem um traço e tem uma seta. Não! Faça um negócio organizado com início, meio e fim. E você vai ver o quanto isso vai te ajudar no Ministério da Pregação, tá? Um esboço, e eu tenho vários vídeos ensinando a fazer esboço aqui no canal. É de suma importância para organizar seus pensamentos e te ajudar a transmitir uma pregação de forma organizada. Então organize o seu esboço, tá? Tema, título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Não esqueça disso, início, meio e fim. Isso vai te ajudar demais. Mas é a primeira marca de um bom esboço e com certeza vai te ajudar a transmitir pregações inteligentes e eficazes. Vamos então conhecer a segunda marca de um bom esboço. E em segundo lugar, uma segunda marca que deve fazer parte dos seus esboços de pregação é a objetividade. Falamos aqui então no tópico anterior a respeito da organização. Você precisa ser organizado nas suas anotações. No momento que você estiver estudando um texto, você vai fazer um punhado de anotações lá. Você vai ter uma tempestade de ideias. Mas depois você precisa passar a limpo e organizar seu esboço em um início, meio e fim, certo? Essa segunda dica fala da objetividade. O que isso quer dizer? Que o seu esboço precisa ser um esboço objetivo. Eu já vi muitas pessoas me mostrando esboços que mais parecem uma redação do Enem. Na verdade, a redação do Enem fica até para trás, porque parecem um livro que estão escrevendo, parecem um TCC que estão escrevendo. Esboço não é isso, tá? Lembre-se que o esboço precisa ser resumido, objetivo. Para você, no momento em que estiver com ele ali em cima do púlpito, caso precise ver alguma informação, você consiga localizar essa informação com rapidez, de maneira certeira. E para isso você precisa de um esboço objetivo. Então preste atenção aqui, você não precisa colocar todas as palavras e todas as frases no esboço. Tem pessoas que pensam que o esboço é, você deve escrever sua pregação palavra por palavra e não é, não é, porque a sua pregação não é uma pregação lida. Ok? Você vai colocar apenas pequenas informações que vão servir de gancho para você desenvolver aquele assunto. Fazendo isso, o seu esboço vai ser organizado e objetivo. Certo? Então, lembre-se disso, tá? Faça um esboço de, no máximo, uma página só. Para você colocar ali perto da sua Bíblia e não ter que ficar virando página no momento da pregação, porque se for suas primeiras vezes pregando, você vai se atrapalhar, seu esboço vai cair do púlpito, vai ser uma tragédia. Certo? Então, organize o seu esboço e deixe ele objetivo e sucinto, de modo que ele caiba em uma folha apenas. Deu para você entender? Então, objetividade desse esboço, isso vai te ajudar demais, eu tenho certeza, na hora de localizar uma informação. Ok? Bora então para a nossa terceira marca de um bom esboço. E em terceiro lugar, uma terceira e última marca de um bom esboço para você, pregador iniciante, é a seguinte, clareza. Agora, já falamos aqui da organização, seu esboço precisa ser organizado, início, meio e fim, tema, introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? Organização. Falamos aqui também da objetividade, você não vai fazer uma redação do Enem, você vai colocar apenas as partes principais que servem de gancho para você desenvolver o assunto. E, eu não poderia deixar de fora a clareza. O que eu quero dizer com clareza? Você precisa fazer seu esboço de tal modo que ao bater o olho no seu esboço, você consiga identificar o que está escrito ali. Olha só, se você é como eu e tem letra de médico, aquela letra que você pega assim o esboço e tem que ler e reler para tentar descobrir o que está escrito ali, Aqui, eu tenho um conselho bem prático para você, digita seu esboço no computador, faz no computador, depois você imprime e coloca dentro da sua bíblia. Fazendo isso, você não terá problema na hora de ler o seu esboço, caso você tenha uma letra um pouco confusa na hora de ler, certo? Priorize a clareza no seu esboço, não faça anotações muito juntas uma da outra, deixe ali algumas linhas para baixo, vazias, antes de colocar os tópicos, sabe? Separe um tópico de outro por umas duas, três linhas, para você saber aonde você está olhando, quais informações você está focando e o que você deve passar para a igreja. Isso vai ajudar muito você. Então, na hora de fazer esboços, priorize a organização, a objetividade e a clareza. Isso, com certeza, ajudará muito você no momento das suas pregações e fará com que você ministre pregações mais claras, mais inteligíveis e mais eficazes. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as três marcas de um bom esboço. E aí, vai colocar em prática essas marcas? Eu espero que sim, hein, para o bem do seu ministério. Deixa seu gostei aqui, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, vem fazer parte dessa turma de apaixonados pela palavra de Deus e de pregadores que querem se desenvolver dia após dia. E, ó, não esqueça, estão abertas as vagas para o meu curso Pregação Expositiva Descomplicada por apenas R$10,00. Então, não dorme no ponto, não. Já vai aqui embaixo, garante a sua vaga, porque a qualquer momento eu vou tirar esse curso do ar. Foi uma promoção relâmpago que eu abri para alguns seletos seguidores aqui do meu canal e eu quero que você seja um deles, tá? Vai aqui embaixo, já faz a sua inscrição e vem aprender a pregar de forma expositiva comigo. E para você que chegou até aqui, vou deixar aqui, ó, esse vídeo que vai te ajudar demais sobre esboço. Você que não sabe montar um esboço, corre para esse vídeo aqui, mas, claro, depois de se inscrever no Pregação Expositiva Descomplicada. Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, tamo junto e que Deus te use poderosamente. Tchau!